Olá, bom dia, pessoal. Quarta-feira de manhã, chuvosa essa aqui em Caxias do Maranhão. Muito bom. Olha, muito oportuna a fala do secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, que ontem, no Boa Tarde Caxias, da TV Sinal Verde, esclareceu sobre o coronavírus, rebateu fake news sobre o vírus e demonstrou segurança, que, de certa forma, é um alento na preocupação compreensível que toma conta da população de Caxias preocupada aí com a doença covid-19. Também ontem, a Secretaria Municipal de Saúde esclareceu, pelas redes sociais, que não há nenhum caso de covid em Caxias. O prefeito Fábio Gentil suspendeu as aulas na rede pública municipal de ensino até 31 de março. Numa emergência mundial, como a pandemia de coronavírus, governos são testados quanto à capacidade de unir esforços em torno do interesse público. São causas que colocam-se acima de grupos e interesses de segmentos. Afinal, quem pode ficar a favor do coronavírus? A ação governamental tem menos efeito se não tiver apoio dos indivíduos em instituições privadas. Cabe ao poder público ser o coordenador e o incentivador desse esforço conjunto, pelo bem de todos. A crise atual, e aí eu me refiro ao coronavírus e à economia, não é algo que seja resolvida por um super governante extremamente competente, muito sabido, que tenha todas as respostas e saiba como resolver tudo por cima de pau e pedra. Não é por aí. É situação que precisa de parcerias, de entendimento, de convergências. Precisa de conciliação entre partes antagônicas em nome da cooperação. É o caso de alguém pedir para o presidente Bolsonaro abaixar as armas. Não é hora de beligerância. As adversidades do momento exigem serenidade para buscar cooperação. Bolsonaro precisa dos governos estaduais de direita e de esquerda, por isso precisa se entender com o governador Witzel, do Rio de Janeiro, com o João Dória, de São Paulo, Flávio Dino, do Maranhão, Camilo Santana, do Piauí, Wellington Dias, do Piauí, Camilo Santana, perdão, do meu Ceará. Como os governadores de todos os estados precisam dele também. É hora de unir. O Ministério da Saúde, cujo titular da pasta revela-se uma grata surpresa em meio a essa crise, avalia que a situação deve piorar nos próximos meses com o aumento dos casos. O quadro é medonho e, se adotadas as medidas e recomendações, só deve resultar em alívio no segundo semestre. Por isso, mãos às obras. Não há tempo a perder. Vamos junto, né? Muita confiança e cuidado. E vamos em frente com força e fé.